Tripulantes da Vida, eu sou o Giovanni Poer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência ao comprar uma luz no AliExpress. Uma luz que eu queria muito, é uma luz que eu alugo há bastante tempo para poder fazer alguns trabalhos, mas eu senti necessidade de ter para eu poder treinar e experimentar algumas coisas também aqui dentro de casa. Porque a luz que eu uso hoje para poder fazer os vídeos do YouTube é uma Shine Ball que eu construí por 40 reais. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando como eu construí ela, o que eu usei, mas é uma luz que resolve muito. Eu já rodei um videoclipe usando essa Shine Ball. O problema é que eu não posso ficar transportando ela, porque a Shine Ball mesmo, a bola chinesa, ela é feita de seda, é meio que papel. Então é muito sensível, então pode rasgar nesse negócio de ficar transportando para lá e para cá. Então eu resolvi comprar essa aqui, que já é uma luz que eu experimentei, já testei e eu alugo ela de vez em quando, como eu falei. E vamos ver se valeu a pena. Para poder falar se valeu a pena, eu vou compartilhar com vocês os preços, mas no final do vídeo, porque eu preciso abrir ela, ver se veio tudo certinho e testar também. E aí sim, a gente vai saber se valeu a pena ou não. Então, vamos embora para o unboxing. Dessa vez sem birros. Isso aqui é a colmeia, os difusores. E é isso. Esse aqui é o mini dome. Agora esse. Esse vem bem fechado. Vem tudo bem protegido aqui, os cabos, a fonte. A panelinha. E por fim, ele veio bem protegidinho também, mas é bem pequenininho, olha só o tamanho. Agora a gente precisa ligar para testar, para ver se está funcionando tudo direitinho. Let's do it! Ainda bem que eu já deixei o tripé preparado aqui. Ele tem o ganchinho de segurar em cima, para poder prender. Está bagunçado o cenário, mas vamos fazer aquele teste maroto. Nesse momento eu estou com a minha Shine Ball aqui, que é a luz que eu uso. Eu vou desligar ela. Olha só. Vou desligar aqui. Desliguei, está tudo escuro. Isso aqui é a luz do meu quarto. Essa é a luz. Essa aqui é a Shine Ball. Ela ficou amarela porque ela tem três temperaturas. Essa que eu estava usando. E agora eu vou desligar a Shine Ball. E ligar o Nanlite. Apareceu aqui, ó. Nanlite. Está em 0%. Vamos colocar ele em 100%. E rebatei ele no teto aqui, ó. Eu acabei de fazer uma coisa muito júnior aqui. Eu deixei tampado. Estava tampado ainda com essa proteção que vem nele. Mas olha só a diferença. Essa aqui é o Nanlite. Essa aqui é a Shine Ball. A Shine Ball também é bem forte. Tudo depende da lâmpada que a gente estiver usando. Quando eu estiver fazendo um vídeo sobre a Shine Ball, eu vou mostrar qual luz que eu usei aqui. Mas vamos lá de novo. Olha só. Essa é a diferença. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Isso aqui está em 100%. Vamos diminuir aqui a intensidade. Mais ou menos isso, só para chegar na Shine Ball. Eu rebati no teto, porque o teto é branco. Então, se a gente pode jogar para lá, ó. Agora sobre valores. Eu vou montar aqui primeiro a luz bonitinha aqui de novo. E eu volto para falar sobre valores. Isso aqui serve para a luz não espalhar para o canto. Para os cantos, né? Ela direciona. Por exemplo, se eu quero que o foco fique só aqui. Ele não espalha para os lados. Igual a Shine Ball, ela está rebatendo lá em cima no teto. Ela está jogando para o fundo. Está jogando para todos os lados. Então, o ideal para fazer isso com a Shine Ball, eu teria que ter uma saia. Olha só a diferença. Posso virar um pouquinho para cá, sim. Bom, sobre valores. Ok, eu posso continuar assim. Mas aí vai faltar um preenchimento aqui do lado. Então, para isso eu teria que tirar aqui, ó. Aqui, ela espalha mais. É isso. E aqui fica aparecendo. Depois de abrir tudo, ligar, testar, ver se está funcionando. Está tudo bem, tudo certinho, tudo completinho. É hora de falar sobre os preços. Se compensou. Agora é a hora para ver se vale a pena ou não vale a pena comprar. Para mim, eu acho que valeu muito a pena. Por quê? O Spot, ele custou R$ 1.810. O Light Dome com a colmeia custou R$ 790. Somando isso aí, vamos ver quanto que dá. Eu não sou de exatas. Não sei fazer essa conta de cabeça. Provavelmente as pessoas já estão fazendo em casa. R$ 2.600. Só o Spot, aqui no Brasil, ele custa R$ 3.000 nos sites que eu procurei. E eu comprei o Spot, mais o Light Dome, mais o Grid, que é a colmeia, por R$ 2.600. Eu fui taxado? Fui. Mas vamos ver quanto que saiu pagando com as taxas. Se eu for olhar só o Spot, ele saiu R$ 1.810, mas a taxa dele foi R$ 370. Eu estou com a colinha ali. Deu R$ 2.180. Isso com a taxa só o Spot. E só o Spot aqui no Brasil custa R$ 3.000. Isso na data atual, que é a data que eu estou gravando nesse vídeo, que é 30 de março. Agora eu vou somar mais a taxa da outra caixa que veio separado, que foi do Light Dome. Então a taxa do Light Dome foi R$ 260. Então tudo no total saiu por R$ 3.230. E vale lembrar que nem todo mundo é taxado nessas compras. Por exemplo, eu fui taxado no Spot por R$ 360. Teve gente que eu conheço que foi taxado por R$ 200. E lendo os comentários lá da loja que eu comprei no AliExpress, teve brasileiro comentando lá que não foi taxado. Então eu não sei como funciona para eles definirem se vai ser taxado ou não. Acho que é roleta russa mesmo. Mas no final das contas, valeu a pena sim. Eu estou muito feliz. Agora eu tenho uma luz para poder experimentar, treinar e estudar algumas coisas também sobre iluminação. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e fui! E aí E aí Obrigado.